Muito bem, de volta com o TVC agora, desta terça-feira, meu amigo, o Real Show está bombando. Já começou. Primeiro, o pessoal que já está com os vídeos lá no portal, aguardando a sua votação. O pessoal não pode subir? Já pode subir aí, você. Ah, entendi. Você já pode subir, já, já, eu quero falar com você. Estou recebendo aqui o Fernando Moraes, nosso diretor de produto, gerente de produto, e meu amigo Wagner Silva, lá da Honda Motor 3, porque hoje, agora, sorteio do restante. Bom dia. Bom dia, meu querido Zé Espíndola. Bom dia, meu querido Wagner Silva, da Honda Motor 3, gerente de vendas da Honda Motor 3, representando todos os patrocinadores, todos os parceiros aqui, nesse momento especial. Minha cara, Mari Verdun, tudo bem com a senhora? Não, tudo certo, tudo pronto. Eu, quando eu vejo vocês dois aqui na frente, já sinto um gosto de recesso. Por favor, continuem, continuem. Pois, aliás, daqui uns dias o príncipe aqui vai... Pois é, menino, fiquei sabendo isso hoje, tá? Aqui no ao vivo, fiquei sabendo. Ah, isso aí, folga mais. Vou esperar só acabar o reality e partiu. São cinco férias notas. Israel Espíndola, Wagner, Mari Verdun, neste momento, nós vamos fazer a felicidade de algumas pessoas. Você comprou nas empresas parceiras. Você que comprou. Você foi até as empresas parceiras. E aí, você acreditou, pegou o seu smartphone, escaneou o QR Code e preencheu o cupom virtual. Vale lembrar, meu caro Israel Espíndola, que nós tivemos várias empresas e que acreditaram, junto com a Honda Motor 3, junto com o grupo RCN, acreditaram nessa promoção especial. Israel, antes de falarmos aqui... Tive que fazer uma colinha. Eu também, eu tô com a colinha aqui. Tantas empresas. Mas antes... Ainda bem que tem o celular, né? Senão é um monte de folha de sulfite assim. Israel, vale lembrar o seguinte, além dessas vagas que nós vamos divulgar aqui, tá rolando o Mari Verdun, nos nossos Instagrams, lá nos destaques dos nossos Instagrams, temos lá, os 10 vídeos, desses 10 vídeos, os 3 mais votados, os 3 mais votados vão direto. 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 Não tem sorteio, né? Não tem sorteio, vai direto, né? Agora, é o seguinte, desses 15, minha cara Mari, meu caro Israel, meu caro Wagner, lembrando aqui pra nossa audiência, amanhã nós já teremos uma reunião com essa galera pra contar todos os detalhes do nosso reality. Amanhã. Aí, dia 19, quando inicia o reality, esses 3, por exemplo, o mais votado, vamos supor que Israel Espíndola, né, foi, fez um vídeo, né, fez um vídeo, lá fez o vídeo criativo e foi lá o mais votado. Ele vai ser o primeiro a escolher a moto. Olha! Aí, segundo, terceiro, nessa ordem. Essa ronda é minha. Ô, Fernando, só um pouquinho, a votação continua acontecendo, né? A votação continua até amanhã, 11 da manhã. Ó, então você tá vendo a responsabilidade, a importância, né, das pessoas estarem votando no seu vídeo. Então, é por isso que eu falei aqui, Fernando, manda pro pai, pra mãe, pro vizinho, pro cachorro, pra todo mundo votar. Sai gritando na rua. Exatamente. Contrata carro de som, se vira, dá um jeito. Coloca aí nas suas redes sociais, manda pra todos os contatos do seu telefone, né, pra votar. É isso aí. E aí, né, só concluindo então, os 3 mais votados vão direto ali pras motos. Aí, do quarto em diante, teremos um sorteio lá na hora. Então, o número 7 pode subir, o número 12 pode subir, e aí, 3 vão ficar de fora. Vão chupar o dedinho. Aí, sabe o que você faz? Passa lá na Honda Moto 3. Eu acho justo. Fala com o Wagner, fala com a equipe do Wagner, aliás, a equipe do Wagner vai estar por lá também, no nosso reality, vai estar lá cobrindo também, acompanhando e oferecendo aquela ronda especial que vai estar lá. Essa Honda aqui, 160 cilindradas, pode ser sua. Você não quer montar na moto aqui, não tem problema, quer só ela na Honda, é isso? É isso mesmo, Fernando. Vamos estar lá com a nossa equipe completa, lá, pra atender as pessoas, inclusive esses que não irão participar do reality, mas tem a oportunidade também de adquirir a sua Honda zero quilômetro, em condições super facilitadas, em condições bem facilitadas mesmo pra você sair de moto zero. Quer seja financiado, quer seja pelo consórcio Honda, plano super facilitado pra você adquirir sua moto. E por falar em plano moto, que eu falei o nome da moto aqui, agora há pouco com o Wagner aqui, tem a Africa Twin, que é meu sonho de consumo, mas tem o relançamento da Saara. Da nova Saara. Sério? Nova Saara 300 agora. Quem viveu nos anos 90, rapaz, não é da minha época, mas quem viveu sabe que essa moto foi o ícone pra todo adolescente que iria ter uma moto dessa e agora a Honda fez um repage, né? Uma paginada dela aí e ficou lindíssima. Quando chegar, seu Wagner, o senhor tem um compromisso, não só com o Fernando, quando chegar ela, o senhor liga aqui, o Israel vem aqui fazer a matéria dela. Pode ter certeza. Já está a caminho, viu? Faz assim, Wagner. Já estamos providenciando essa moto já. Já pega o CPF aqui. Eu também acho. É só tirar pedido já. Tá pedindo a moto já. Não, não, não. Não, não. Na do Israel já tá reservada, ele quer a Africa Twin. Não, mas essa tem o João ainda, não vai no Cabe, né? Mas a Saara cabe. Eu acho que cabe. Pelo menos cabe. Pelo que eu vi, cabe. Mas vamos voltar pro nosso reality. Vamos. Voltando ao assunto, sem mais delongas. Vamos voltar? Porque é o seguinte, a nossa audiência quer saber quem são os 15 sorteados. Ah, que é. Então vamos lá. Sem chororô, sem mimimi, vamos só agradecer aqui, além de agradecer a Honda Moto3, obrigado Wagner, mais um ano pela parceria, toca aqui. Eu que agradeço. Obrigado. Dá um abraço na Emily, em toda a equipe da Honda Moto3, em nome do grupo RCN aqui. Vamos agradecer também, abraçar a Croaçonho, Megatec e Morena Mulher. Muito bem. Falou três? Falei três, você falou três também. Muito bem. Stop Car, Trilhas da Amazônia, Din Din, Culinária Asiática. Isso, Panificadora Shopping do Pão, Passos Calçados, Marcia Carly. Ótica Especializada, Pé Legal e Ener3. Amigão Supermercado, Vidro Box e Brasil Shop, Construção e Distribuição. Deco Colors, Frutas Lagoa e Feministore. Junto com a gente também Mega Real, Arruma Car, Leituga Saúde, Suco Prats, Lojas de Multiserve, Birigui Soluções Sustentáveis, DNS Fibra Ótica e outros apoiadores que estão chegando ainda, abraçando o nosso evento. Começa dia 19. Dia 19 acabou o TVC agora. Meu amigo, dia 19, semana que vem. Terça-feira de semana que vem, uma hora dessa. Mais conhecido como a próxima terça-feira. Uma hora, dez, vamos estar tudo aqui. Já estamos na reta final do TVC agora. Já estou acionando lá o bonitão ao vivo do estacionamento da Loja G. Que maravilha. Pô, Fernando, agora você me ajuda que eu já estou aqui com frio na barriga e quem está em casa também está correndo para a sala agora. Então, vamos lá. Que está todo mundo assim, será que é meu nome? Será que eu vou ser sorteado? Será? Então, vamos lá. Será? Meu querido Ivaí, meu querido Mateuzinho, já sapeca o dedo no teclado aí. Já aperta o botãozinho do computador e vamos lá. Já vou ficar aqui. Pai, fica aqui do meu ladinho. Primeira contemplada. Atenção, vamos lá. Já para o primeiro. Processando. Meu pai amado, processando. 40%. É o primeiro. Atenção, atenção, atenção. Thalia Martins. Thalia, você é a primeira. Thalia Martins, parabéns. Parabéns, Thalia. Já sapeca o dedinho de novo, meu filho. Vamos para o segundo. São 15. São 15. A Thalia já está com o pezinho dentro. Vamos saber quem mais. Quem mais? Será ele? Será ela? Israel, vai. Calma. Não estou entendendo. Estou nervosa aqui, gente. Meu pai, vamos lá. Silvagner Alves. Muito bem. Parabéns. Silvagner Alves. Já sapeca o dedinho. Vamos lá para o próximo. Mais um. Vamos para o próximo. Olha, não sei. Olha, também a minha mão. É a minha mão gelada, né? A minha mão está gelada. Eu estou aqui para onde que eu vou. Pelo amor de Deus. Já pula para o 100. Já vou soar na moto? Pula. É que são muitos nomes. Demora. Opa. Renata. Renata Gonçalves Goldin. Renata, parabéns. Você também está com o pé dentro aí do nosso reality. Mais um, mais um, mais um. Ah, meu Deus do céu. Esse negócio de... Será? Ai, meu pai. Eu acho que é mais um. Vamos lá. Eu acho que é um menino agora. Meu pai amado, que agonia. Vamos lá. Ney Mariano. Olha, Ney. Ney Mariano. Parabéns. Parabéns. Está com o pezinho dentro. Amanhã a gente conversa. Vamos explicar todos os detalhes. Amanhã a que horas? Já vamos para o próximo. Amanhã a que horas? Amanhã a 11 da manhã. 11 da manhã. Ah, vamos lá. 40, 50, 60, 60, 70, 80. Meu pai amado, vai lá. Maicon. Maicon. Maicon Roberto da Silva. Vamos cumprir, hein? Maicon. Boa sorte. Maicon Marcos. Parabéns. Muita emoção. Está doido. Você não divide, né? Olha, já está no próximo. Ai, gente. Mais um, mais um. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Atenção. Maria Helena Bernardino Maurício. Maria Helena. Parabéns. Parabéns. Você pediu, conseguiu. Ela está até tomando uma garapa ali para ver se acalma os ânimos. Se alguém conhece a Maria Helena e ela... Já avisa. Já avisa. Já fala, ó, você já está em cima da moto. Quem gosta de estampar ela, não sou eu. Ah, isso é verdade. Isso é verdade. Mas agora é só depois do reality. Manoel Carvalho, é o próximo. Manoel, parabéns, Manoel. Lembrando que de repente que são nomes. De repente tem outro Manoel Carvalho aí, né? É você. Se você não fez a sua inscrição, não é você, né? É você. Então, mas a gente vai entrar em contato com todo mundo. Próximo, está chegando já. Tem telefone. 30%, 40%, 50%. Próxima ou próxima, hein? Ai, gente. Laís e Anne. Laís. Gente, a Laís, ela participa aqui com a gente, tá? Laís. Laís e Anne, parabéns. Sorte pra você e parabéns. Parabéns, parabéns e parabéns. Próximo, próxima. Ai, ai, ai. Vamos lá. Quantos faltam? Eu já perdi as contas. José, Elânio. Eu também. Se você já perdeu. José, Elânio, Araújo. Se vocês que estão contando já perdidos, imagina eu que tô aí. Eu não tô contando. Faltam quantos ainda, meu querido Ivaí? Já foram alguns aqui, hein? Acho que foram uns 10 já, né? Uns 10, será que já foi? Mais um. Mais um chegando. Mais um chegando. É o computador processando. Será que é você ou você? Jonilvia. Jonilvia, parabéns, hein? Jonilvia Coimbra Martins. Jonilvia, parabéns. E acabou. Não acabou. Falta um quanto, diretor? Falta um 5? Falta um 5. Ai, meu Deus. Esse mais 5 ou esse? Esse mais 4. Esse mais 4. Jon Carlos. Parabéns, Jon. Jon Carlos. Ai, ai, ai. Tá acabando. Tá acabando. Tá acabando. É o seu celular tocando. Ai, 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 ai. Vamos lá. Hugo Moraes. Hugo Moraes. É, já tão ligando. Não é parente. Não é parente. É com E. Ah, o seu é Moraes. O meu é com E. Eu pensei que era parente aqui. Hugo Moraes tá dentro também. Tá dentro, gente. Agora. Vamos lá. Agora. Será que é o último? Agora o último. Penúltimo. Ai, meu pai. Cristiano Queiroz Lima. Cristiano Queiroz. Cristiano, parabéns. Parabéns, Cristiano. Já está agora. Meu Deus, mais um. Será que acabou? Agora acabou. Gente, é participação que não acaba mais, hein? Nossa, gente. É muita gente. Ai, 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 ai. Cecília Ribeiro. Muito bem. Cecília Ribeiro. Muito bom. Será que tem mais? Será que acabou? É o último? Último. É o último? Último, último. Último, último. Último. Ai, ai, ai. Quem será? Quem será? Quem será? É você. Aline do Santo Silva. Parabéns. Última. Muito bom. Parabéns. Acabou. Zé Ferri, minha torcida é para você, viu? Wagner, pode ficar aqui um pouquinho? Obrigado. Os últimos serão os primeiros. Ô, meu querido Ivaí, se você conseguir colocar aqui na tela a lista de todos, se for possível, se você conseguir agilizar para a gente aí, não consegue, né? Tá, não tem problema. Mas é o seguinte, a nossa produção vai entrar em contato com todo mundo de maneira individual, já agendando o horário para amanhã. Amanhã a gente já bateu um papo e explicar todos os detalhes. Ô, Wagner, vai lembrar o seguinte. Sim. É uma prova de resistência. Sim, sem dúvida. Então, por exemplo, ah, eu, de repente, se a pessoa estiver grávida, não tem como. Sim. Pico de papagaio, pico de papagaio, não tem como. Não dá, meu querido. Aí não dá, né, meu querido? É, não tem condições. Não dá, né? De repente você toma algum remédio controlado também, não tem condições. Né? Então, é o seguinte, no último ano, 72 horas de prova. Olha, nossa. Esse ano, nós esperamos passar o Natal. Pelo menos, pelo menos, 72 horas de prova. Sim. Então, a gente vai conversar com todo mundo, explicar todos os detalhes. O Fernando está sendo muito modesto. A expectativa para o esse ano é passar o Natal. É isso. Todo mundo lá. Vou roubou. Né? É isso aí. Vai ganhar uma... É só vai estar forte. É, ué. Gente, então... A TV só não me passaria. Muito bem. Então, depois no portal RCN67 também vai estar o nome de todos. Todos. Isso. Lá no portal RCN67, daqui a pouquinho nas nossas redes sociais também, vamos contar o nome de todos eles. Boa. É que passaram nessa primeira peneira. Vale lembrar que teremos uma peneira final lá na hora do evento. E amanhã o Leandro Elias vai estar por aqui, né? Falando dos vídeos. Vídeos. Então, 11 horas. Mais votados. Já estendo o convite para o Vagnão estar por aqui também. Amanhã os olhos. Ai, trazendo essa belezura aqui. Né? Já pensou, Fernando? Perfeito. O Vagner manda em tudo lá e vai mandar agora aqui também. Nosso diretor soprou os meus ouvidos que estão estourados, mas então aguardamos amanhã o Leandro Elias para falar do vencedor do vídeo. Os três. Para finalizar, se vocês me permitem, meu caro Israel, minha cara Mari. Sim. Vagner, a emoção de entregar um desejo de consumo, algo que vai mudar a vida de uma pessoa, de uma dessas pessoas que a gente sorteou. Sim, sim. Ou dessas três que serão divulgadas amanhã, a emoção da Ronda Moto 3 em fazer parte, em mudar a vida de uma pessoa. Para nós é muito importante. Isso é a realização de um sonho. Muitas pessoas dependem de uma moto, às vezes nem tem nenhuma moto, nem um veículo de condução no momento e vai ser a realização de um sonho. E nós da Moto 3, fazer parte desse sonho é muito importante, para nós é muito prazeroso e é uma grande realização para todos nós. Ô Vagner, de repente essa pessoa está desempregada, está desempregada, essa moto aqui pode ser o seu ganha-pão. Exatamente. Pode se tornar aqui um entregador, pode de repente ter um pequeno negócio, vai começar a entregar em casa, ou seja, pode mudar a vida dessa pessoa. Não tem nome do grupo R&C, a gente agradece muito essa parceria com o Ronda Moto 3. Eu agradeço mesmo. E eu fico feliz de entregar um produto de qualidade que é da Ronda. É verdade. Nós ficamos. Obrigado. Obrigado.